Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros, do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de Cálculo II. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre integrais indefinidas. Olá, pessoal! Vocês devem ter achado estranho aí, né? Que eu falei novamente em integral indefinida, um assunto que a gente já estudou. De fato, o que nós vamos ver na aula de hoje é integrais impróprias, tá bom? Então, nesse início do vídeo, realmente, eu, inclusive, repeti mais algumas vezes integral indefinida, mas o que nós vamos ver, de fato, hoje é integral imprópria, tá bom? Não queria tirar o vídeo, porque o comentário que eu fiz foi bem interessante, tá? Então, fica comigo até o final da aula, que tá bem legal. Professor, o que são integrais indefinidas? É uma nova integral, é uma nova definição, porque a gente já estudou integral indefinida e a gente já estudou integral definida. Isso, exatamente, já estudamos essas duas integrais. Mas a integral indefinida, ela, na verdade, é uma generalização para integrais definidas quando a gente considera intervalos infinitos, né? Porque quando a gente definiu integral definida, a gente considerava sempre intervalos finitos, né? Agora não, a gente vai conseguir trabalhar com intervalos infinitos, tá bom? E um outro ponto, que aí eu vou ter que chamar a atenção para vocês, né? Que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção quando a gente se deparar com uma integral definida, que é o seguinte, vão ter casos em que a gente tem alguma descontinuidade no intervalo, a nossa função que a gente tá integrando, ela tem alguma descontinuidade no intervalo finito, considerado, e aí a gente vai acabar tendo uma integral indefinida. E aí a gente vai observar num exemplo que, se a gente não prestar atenção nisso, a gente ia ser levado ao erro, tá bom? Então essa aula tá bem legal, fica comigo até o final para que você não fique com nenhuma dúvida nessa parte de integral indefinida, e, consequentemente, você agora consiga fechar essa parte de integração, tá bom? Então, roda a vinheta! Então, pessoal, o primeiro tipo de integral imprópria que nós vamos considerar é quando os intervalos são infinitos, tá? E aí a gente chama esse tipo de integral imprópria do tipo 1. Bem, a situação é o seguinte, ó, eu quero calcular o integral no intervalo que vai de A até mais infinito, tá bom? Então, simplesmente, o que a gente vai fazer é calcular um limite, ó, a gente vai pegar o limite quando T vai para mais infinito, tá? De A até T dessa função. Então a gente vai calcular, ó, essa integral normal, uma integral definida normal, só que o intervalo vai ser de A até T. No caso, esse A aqui vai ser um número. E esse T aqui vai ser, de fato, essa variável do limite. A gente faz a conta do jeito que a gente sabe, usando as técnicas que a gente já conhece, e, ao final, é que a gente vai fazer o cálculo do limite, para ver se isso vai existir ou não, né, esse limite. Pode ser que não exista, tá bom? Bem, analogamente, a gente pode fazer, né, de B até menos infinito, tá bom? Novamente, é só fazer o limite na parte que está o menos infinito, calcular a integral normalmente e depois o limite. Tá? Então, como eu falei, se o limite existir, a gente fala que essas integrais impróprias, elas são convergentes. Se o limite não existir, é porque elas vão ser divergentes, tá bom? Bem, a gente também pode calcular, né, eu queria calcular a integral de menos infinito a mais infinito de uma função, tá bom? Mas aí não tem nenhum problema, porque a gente usa a propriedade da integral, né, para quebrar, e isso aqui fica sendo a integral de menos infinito até A e de A a mais infinito, tá bom? Então, esse A aqui, ó, é um número que a gente que escolhe, pode ser qualquer número, tá? Não é obrigado ele ser o zero. A função que a gente estiver integrando é que vai dizer para a gente qual é o valor mais adequado para a gente colocar. Vai ter um exemplo na aula de hoje que a gente vai ver justamente isso, tá bom? Então, bem, e aí essas integrais aqui a gente já viu, né, são desse tipo aqui, a gente calcula fazendo o limite. E aí, se ambas as integrais forem convergentes, então essa integral aqui também é convergente. Se por acaso, na hora do cálculo, eu fiz essa primeira aqui, ela já deu divergente, né, o limite não existiu, então esse aqui também já é divergente, tá? Você não vai precisar nem calcular esse segundo aqui. Então, isso é só uma visão geral de como é a integral quando os intervalos são infinitos, mas vamos ver como é que isso aqui funciona na prática, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para vocês verem que não é nada de tão complicado, tá bom? A gente vai calcular a integral como a gente já aprendeu e no fim a gente vai ter que calcular um limite. Essa é a diferença, tá bom? Então, pessoal, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui, ó, eu quero achar a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x², tá? É uma integral imprópria porque a gente aprendeu apenas a calcular a integral, né, quando o intervalo é finito. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, calcular o limite quando t vai para mais infinito da integral de 1 a t de 1 sobre x² dx, tá? Aí agora sim, ó, isso aqui é a integral definida como a gente conhece. Eu estou olhando de 1, o intervalo entre 1 e t, tá? E só depois é que a gente vai calcular o limite. Bem, x² está no denominador. Como é que a gente integra isso? Joga para o numerador, né? Então, isso aqui fica limite quando t vai para mais infinito integral de 1 a t de x elevado a menos 2 dx, tá? Então, a regra da potência, né, a gente aplica. Isso aqui vai ficar igual ao limite quando t vai para mais infinito de x elevado a menos 2 mais 1, né? Menos 2 mais 1 menos 2 mais 1 variando de 1 a t, tá bom? Então, isso aqui vai dar igual ao limite quando t vai para mais infinito. Então, aqui vai ficar, né, ó, menos 2 mais 1 menos 1 então vai ficar x elevado a menos 1 aí eu vou jogar ele para o denominador novamente para a potência ficar positiva. E aqui também dá menos 1, né? Então vai ficar menos 1 sobre x variando de 1 a t. Tá? Então, só para ficar bem claro o que foi que eu fiz aqui, ó vou fazer aqui nesse quadradinho aqui em cima, né, eu fiquei com x elevado a menos 1 e aqui menos 1, né? Então, veja quando a gente tem uma potência negativa para que ela fique positiva a gente inverte a fração então invertendo aqui a fração eu vou ficar com e esse menos a gente faz uma relação de sinal ó, mais por menos e aí a fração toda fica com esse sinal de menos então 1 sobre x agora a potência ficou 1 positivo quando é 1 positivo a gente não precisa colocar, né? então foi isso que a gente fez aqui pronto então, ó o que é que eu vou fazer agora? aplicar o terreno fundamental do cálculo, né? já apliquei aqui, né? para calcular a integral agora basta substituir nos limites de integração então isso aqui vai ficar igual esse menos aqui se você quiser também pode tirar do limite, né? é uma constante então fica menos o limite quando t vai para mais infinito aí eu vou aplicar no t primeiro então vai ficar 1 sobre t menos e agora eu vou aplicar x igual a 1 aí vai ficar 1 sobre 1 é 1 pronto agora sim, pessoal agora é só calcular o limite, ó esse limite aqui quando t vai para infinito ele vai dar quanto? bem, quando t vai para mais infinito né? esse número aqui ele vai ficando bem pequenininho vai se aproximando de 0 então quando t vai para o infinito isso aqui é 0 e aqui é o limite da constante, né? que é menos 1 então vai dar menos 1 só que eu tenho menos fora então isso aqui vai dar igual a 1 então a nossa integral aqui deu igual a 1 tá certo? como isso aqui é um intervalo onde a função é positiva isso aqui inclusive fornece uma área que está aí abaixo né? do gráfico da função tá bom? então observe que é bem simples é uma coisa que a gente já fez é só um detalhe aqui que você pode me perguntar professor eu tenho que carregar o limite até o final? bem você para não ficar carregando o limite né? como eu fiz aqui você escreve a definição que é aí para você mostrar o que é que você quer falar o que você quer calcular e depois você faz o cálculo auxiliar apenas dessa integral então eu poderia ter feito esse cálculo auxiliar e só quando chegasse aqui é que eu colocaria o limite tá bom? colocaria daí eu tenho que i é igual ao limite tá bom? então vamos para mais um exemplo um segundo exercício que eu trago hoje para vocês é o seguinte determinar se essa integral 1 sobre x de 1 a mais infinito se ela é convergente ou divergente tá? então vamos resolver esse exercício como é que a gente faz igual que a gente fez no anterior então ó bem eu vou analisar o limite quando t vai para mais infinito da integral de 1 até t de 1 sobre x dx tá bom? então isso aqui é igual ao limite quando t vai para mais infinito bem a integral de 1 sobre x a gente sabe que é o logaritmo do módulo de x ou como a gente já está vendo aqui ó veja a gente está olhando os integrantes é de 1 a t só que t está indo para mais infinito então t é um número positivo maior que 1 inclusive muito maior então nesse intervalo aqui a gente já sabe que o argumento é positivo então a gente não tem necessidade de botar o módulo tá bom? mas por segurança se você quiser colocar não tem problema tá? então aplicando o teorema fundamental do cálculo isso aqui fica o ln do módulo de x variando de 1 a t tá? bem o fato é que colocando o módulo nunca você vai estar errado tá bom? então beleza ó então vou aplicar aqui né vai ficar ó vai ficar limite quando t vai para mais infinito do ln do módulo de t menos o ln de 1 né? já que o módulo de 1 é igual a 1 só que o módulo o ln de 1 é 0 né? a gente já sabe que o logaritmo de 1 é 0 então esse cara aqui é 0 e aí eu fiquei ó com o limite do ln do módulo de t quando t vai para mais infinito se você lembra lá do cálculo 1 né? o gráfico do logaritmo ele é assim ó ou seja quando o argumento vai para mais infinito a função né? ela também vai para mais infinito então na verdade esse limite aqui ele vai tender para mais infinito tá bom? então isso fala para a gente que essa integral de fato ela não é convergente e sim ela é divergente tá? então essa área aí ela não é finita né? a área que está abaixo do gráfico ela não é finita tá bom? para essa função sobre x nesse terceiro exemplo aqui de intervalo infinito eu estou considerando agora de menos infinito a mais infinito então a gente já viu no início da aula que quando eu estou com essa situação né? a gente vai quebrar isso na soma de duas integrais né? então a gente vai pegar na verdade e vai calcular duas integrais impróprias né? integral de menos infinito até a de 1 sobre 1 mais x quadrado mais a integral de a até mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx tá? e como eu comentei lá também esse a ele é escolhido de forma adequada certo? é a gente que escolhe eu posso colocar qualquer valor aqui posso colocar 0 posso colocar 1 posso colocar menos 1 bem o que vai dizer para a gente qual o melhor valor é quando a gente fizer a integração e a gente não vai substituir e aí por exemplo se a gente puder escolher um número que zere né? lá a função esse número vai ser mais adequado para a gente tá? então é dessa maneira que a gente vai procurar escolher esse valor de a então vamos fazer separado aqui tá? eu vou chamar aqui de j né? e vou chamar aqui de l então a integral j a gente tem que calcular como sendo um limite né? limite quando t no caso aqui ó como tá pra menos infinito né? então menos infinito de t até a de 1 sobre 1 mais x quadrado dx só que aí se você tá com sua tabela de integração você lembra que a integral né? a primitiva dessa função aqui é o arco tangente então isso aqui é o limite quando t vem pra menos infinito do arco tangente de x variando de t até a tá? então ó vai ficar igual ao limite quando t tende a menos infinito de quem? agora a gente aplica né? vai ficar o arco tangente de a arco tangente de a menos o arco tangente de t tá? pronto pessoal agora ó a gente vai escolher a de forma apropriada de forma que beneficia a gente bem se você não sabe mas você pode olhar em uma tabela também que o arco tangente de zero é zero certo? você entende o que é o arco tangente? veja é o arco cuja a tangente vale zero certo? essa função arco tangente diz isso qual é o ângulo em que a tangente vale zero né? de outra forma falando aí você pode lembrar tangente professor eu sei que é tangente de x eu sei que é seno de x sobre cosseno de x então eu sei que se o ângulo for zero ó tangente de zero é zero então se eu colocar aqui é um número real né? se eu colocar esse número real igual a zero eu estou dizendo qual é o ângulo cuja a tangente vale zero né? é zero tá bom? então é isso que a gente vai usar aqui então escolha a igual a zero beleza escolhendo a igual a zero eu vou ficar com o seguinte né? eu vou ficar que j é igual ao limite quando t vem pra menos infinito aqui vai dar aqui vai dar zero escolhendo a igual a zero de menos arco tangente de t tá? professor mas como é o gráfico do arco tangente de t? eu não sei não o que acontece quando t vai pra menos infinito certo? aí você né? lembra do gráfico que ele é assim ele vai assim faltar aqui menos pi sobre 2 e aqui pi sobre 2 então o gráfico o arco tangente ele faz isso tá? ou seja quando t vai pra mais infinito ele se aproxima de pi sobre 2 e quando t vem pra menos infinito ele se aproxima de menos pi sobre 2 então esse limite aqui ó na verdade como tem esse menos sai né? aí o limite vai dar menos pi sobre 2 com esse menos que tá aqui né? esse aqui vai ficar menos menos pi sobre 2 então isso aqui dá igual a pi sobre 2 tá bom? pronto então encontramos j agora vamos achar l só que agora a gente já fez a escolha né? a gente já escolheu a igual a 0 então não posso mudar mais tá? já escolhi então aqui é 0 a mais infinito né? de 1 sobre 1 mais x quadrado dx então como é que a gente calcula isso né? é o limite quando t vai pra mais infinito da integral de 0 a t do dx sobre 1 mais x quadrado novamente né? a gente já sabe é o arco tangente então isso aqui é limite quando t vai pra mais infinito do arco tangente de x variando de 0 a t beleza bem a gente já sabe quando a gente substitui no 0 dá 0 então isso aqui só vai sobrar pra gente o limite quando t vai pra mais infinito do arco tangente de t né? substituindo aqui menos arco tangente de 0 só que arco tangente de 0 é 0 né? então não precisa colocar então veja agora eu tô olhando o arco tangente de t quando t vai pra mais infinito pelo gráfico que eu trouxe aqui pra vocês né? quer dizer que o arco tangente vai tender a i sobre 2 então isso aqui é igual a i sobre 2 pronto encontramos né? os dois pedaços que a gente queria pra integral i logo i né? que é a integral que a gente tá querendo de menos infinito a mais infinito ela vai ser igual a j que a gente achou aqui ó pi sobre 2 mais a integral l que a gente também encontrou pi sobre 2 então isso aqui dá igual pi sobre 2 mais pi sobre 2 e dá igual a pi tá bom? então é dessa forma que a gente resolve agora observa o seguinte digamos que quando eu fui calcular j isso aqui não tivesse convergido tivesse dado mais infinito pronto eu não necessitaria mais de calcular a integral l certo? se aqui tivesse dado mais infinito a gente já parava o cálculo por aí tá bom? então pessoal pra que o vídeo não fique muito longo eu vou tratar o segundo caso de integral imprópria no próximo vídeo tá bom? espero que vocês tenham gostado se tiver ficado qualquer dúvida deixa aí no comentário do vídeo também é muito importante né? você deixar sua opinião sobre nossa aula né? se você gostou se não gostou o que é que a gente pode melhorar tá bom? e também você possa aí deixar o seu like que também é muito importante tá bom? então um forte abraço fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau